Gente, tô passando aqui no começo do vídeo pra avisar pra vocês que eu criei uma loja oficial minha no Roblox Onde tem várias roupas de todo tipo de anime, como por exemplo de Naruto, Dragon Ball, Nanatsu, entre outros, fechou? Então mano, entrem aqui que tem por exemplo também da minha skin de Galaxia Então é isso, fique com o vídeo que tá bem legal Salve gente, tranquilo, eu sou o Drank e tô aqui pra começar mais um vídeo Hoje eu estou aqui pra trazer pra vocês um novo bug aqui no Project One Piece Mano, eu sei que tá muito folhado de Protection One Piece aqui no canal Mas eu vou começar agora com All Star também, na semana que vem Demorou? Então vai ter dois jogos rolando, All Star e Project One Piece Então cara, faz o seguinte, se você gosta desse tipo de vídeo Deixe seu like aqui embaixo, se inscreve, dê um sininho que é bastante importante Divulgue esse vídeo aqui pros amigos pra gente chegar em média de 20k Demorou? Meu grupo do Discord e do Roblox tá aqui na descrição, demorou? Lembrando, posto vídeo todo dia, meio dia e 6 da tarde Então mano, como vocês viram, hoje, hoje eu consegui um bug, tá ligado? Literalmente, o Pontes me falou que vai ter um bug, que tem um novo bug aqui nesse jogo Que você consegue upar rápido, então eu vou mostrar ali pra vocês, demorou? Gente, vamos bater 150 likes nesse vídeo, que vocês tão amando o Project One Piece aqui no canal Então, vamos lá, hoje eu chamei aqui um amigo Sorvetinho Tá ligado? Eu também tô junto com o Pontes, só que ele não sei onde ele tá aqui Você viu ele, Sorvetinho? Ele disse que tá em Arlong Park Quer buscar ele? Vamos buscar ele, vamos buscar ele Tipo assim, eu sei que a ilha do bug Ilha do bug não, bug não bug palhaça Essa ilha de bugar, pra ganhar dinheiro e pá, tipo, pá Fica numa ilha bem escondidinha Então a gente vai ter que ir lá no... Aquele aqui, ó Acabei de sair da Long Park E aí, Pontes, tranquilo, mano? Bate, bate aí, ó Chega aqui, chega aqui, chega aqui Vamos parar aqui de novo rapidão, Sorvetinho Porque eu vou ter que conversar com ele, demorou? Vem cá, aí, boa E mandar o papo Pontes, eu quero te mandar o papo Não, não é lança que eu tenho aqui, não é É Quake, meu irmão, aqui, ó Quake Não é lança, não Ué Rapaz, mas... Eu não tenho puta da lança Tu quer que eu morra, não vai Então, deixa eu falar um bagulho pra você, mano Eu quero que você me explica como que funciona esse bug Então Aqui tem um comando no jogo Que eu não fazia ideia que existia Que é o comando de menu, né Que você vai pro menu Aham Então, você tem que digitar a exclamação menu, né Se eu não me engano É Você pega uma quest e coloca Menu no chat E aí você vai pro menu Aí você aperta play Aí você volta E vai tá meio que completada a quest Aí tu mata um NPC E completa Tipo, ao invés de matar cinco NPCs Tu mata só um e completa a quest Sério? Aham Ah, então tipo assim Eu tenho que pegar qualquer quest? Não tem certeza Eu tenho que ganhar long Cara, ó Então Eu tava tentando fazer esse bug E só que, tipo Não funciona em boss Porque você precisa matar um NPC Isso é pra contar a quest Então Ah, legal É, então Em apenas em boss Que esse bug não funciona Ah, entendi Então você vai numa ilha Onde tem que matar NPC E tipo Você digita a exclamação menu Nisso que você digitar a exclamação menu Você Vai pro menu Aperta play Aí tipo assim Você só vai ter que matar um NPC De cinco, sete Tá ligado? Exato Então Vai contar só um Se matar só um Você vai contar os sete e cinco Então É só uma ótima dica Pra você upar aqui também E tem uma coisa Que o pessoal tava falando pra mim Que era uma coisa de frasco Alguma coisa assim Você sabe o ponto de sorvete Ah, sim, sim, sim É o drink É, então Como é que faz isso? Você vai na ilha do Marco Isso aí Tem como nós fazer agora ou não? Olha É bem longinho É bem longe É, custa 20k Cada frasco Deixa eu ver se eu tenho aqui 20k Pra mim não vale mais a pena É Eu fui tomar um Não pôr nada Eu tenho 17 Mas o que que significa isso daí? É, fi O que que significa isso daí? É Esse drink É uma bebida de XP Você vai ganhar um XP assim Ah, entendi Vai drink Não, então vamos fazer o seguinte Vamos Ah, sou eu? Leva nós na ilha do Barba Branca Vamos fazer uma quest lá Tá, então Essas são as dicas Pra você upar, tá ligado? Você, se você tiver Com muita Eita, pega Eita, 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 eita Ele ficou pra trás Falou o sorvetinho Meu Deus Meu Deus Eita Não foi do nada o barco Ah, você comprou outro Boa sorvetinho Calma aí que eu tô chegando aí Calma aí E cheguei Meu herói Boa Então deixa eu falar aqui Pra galera Primeiro Você tem que tipo Fazer essa quest aí Tipo barra menu Enquanto você voltar a matar um Se você tiver muita compressa Com muita pressa Você compra esse frasco De xp, tá ligado? Tem mais alguma dica Gente, pra vocês falarem Ou não? É Bom combo Oi? Ah, eu tenho uma Tipo em Alang Park Eu fazia isso Só que as quests É muito longe Então eu voltava pra Ah, tipo Eu botava play Aí eu ia pra ilha, né? Só que eu tinha que ir lá Até o NPC E é muito longe Eu acho que é melhor Eu acho que é melhor Você grupar em uma ilha Que é muito perto A quest Porque o Alang Park É muito longe Meu Deus Ah, entendi Demorou a meia Mais fácil vocês tipo Focar em uma ilha Pra ocupar Entende? Acho que é assim Que ele quis dizer Que nem Minha saga agora É Skypiea Tá ligado? Que eu acho que é um dos melhores Lugais pra farmar Né? Não, Sorbetinho Você tava farmando lá? É Lá e na ilha do Soap Porque lá é rapidinho De matar E você ganha tipo Uns 800 NPCs É, mano Entendi E, Odran Pra você que tem Agura-agura Só se você usar Uma tsunami Já leva tudo Mas já como tem Esse bug Não tem mais necessidade De matar Entendi, entendi É, são Mano A única coisa Que falta aqui pra mim Tipo Pra esse jogo ficar bonitinho É ter grupo Tá ligado? Então É, Alice É, então Alice, então Mano, só falta isso Literalmente Então vamos lá, gente Essas são as dicas Pra você upar rápido Aqui nesse jogo Se você tá gostando Desse vídeo Deixa o like São aí pra nós Lembrando O Sorbetinho e o Pontes Tem canal aqui também Então você passa aqui Que eu vou estar deixando Na descrição Sempre esqueço Mas dessa vez Eu vou botar Demorou? Então ali tá O Barba Branca O que a gente pode fazer Pra dar dano nele? Deixa eu ver aqui Que a porrada Vai nós três loucos nele Não vai morrer É Vai lá Dá o primeiro ataque É, o Drake Vai matar todo mundo Nossa senhora Boa Ele tá calçando E se eu usar isso aqui? Será que você nem aqui Consegue usar o tsunami dele? Não Eu consegue Desfaz, desfaz, desfaz Eu vou morrer Deixa eu ver Fica ou não? Tem que fazer isso Não consigo Eu morri Ah, tem como sim Oxi, passa a minha barreira Desfaz a barreira Desfaz a barreira Desfaz Não tem como não É por tempo É por tempo Sumiu Todo nesse jogo É por tempo Eu que vou morrer aqui Boa Toma aqui Toma aqui Boa Mano, eu vou morrer Mano, eu vou morrer Eu vou morrer Ai, eu morri Boa Caramba, eu morri Mano, eu tô muito longe Dessa ilha aí Caraca, eu tô na ilha Eu tô falando Não é muito longe Do lado direito Mas enfim, mano Outra dica que eu tenho Pra você upar bastante É você utilizar os códigos De double XP Tá ligado? Double XP E matar bosses Tá ligado? Se eu utilizar um código Double XP E matando bosses Vocês vão conseguir Bastante itens No caso, tipo assim Vocês podem ter chance De dropar as coisas lendárias Que os bosses dropam Tentar conseguir belly Que é a coisa muito importante Aqui no jogo Que é dinheiro Também tem Como que eu posso dizer? Os pontos também Tá ligado? Os status Então tem muita coisa Então Você ter uma fruta também Te ajuda A você upar Porque tipo Fruta salva muito Que nem meu ataque No V da Quick Se liga O Tsunami Tipo só Só vem e leva tudo Que tiver na frente Então Isso ajuda bastante Demorou? Pra você ganhar dinheiro É bem útil Só pra ter um haki Só pra você comprar É então É, eu tenho um haki também Aí ó Então É isso Código double XP Matando bosses Bugando Nas NPC Tá ligado? Que tem bug E Entre outros Comprando frasco E que É isso Demorou? Mas esse foi o meu vídeo Espero que vocês tenham gostado Até amanhã Passando calma os moleque E fui